Olá galera, beleza, aqui foi o Flip e galera, no vídeo de hoje né, eu tô gravando um vídeo né, aqui, né, eu tô saindo né, eu tô em casa e a nossa primeira parada foi a chácara, uou, uou, e eu tô com a Red Spinner, aqui né. Eu tô com a Red Spinner aqui né, que eu ganhei ainda hoje, olha aqui, tem uns galinha ali, tem uns cachorros latindo, eles vão entrar na casa aqui né, uou, pessoal, agora tá de tarde, e porque eu falei primeira parada né, eu falei o porquê, 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 porquê Felipe, porque, né, a gente vai em mais um outro lugar, não ainda nesse vlog, porque daí eu vou postar outro vídeo, é. Dei aqui na velha porta, vamos ver, que eu não gostava, eita, fechado, Spinner, de que aqui, eu queria, epá, não, não vai dar certo, tá, agora eu tô vindo aqui né, tá galera, vou entrar na casa, primeiro eu vou abrir a porta né, e eu já, Uh, acho que está na casa, é uma bagunça. Vamos ver aqui na velha, acho que eu vou encontrar alguma aranha nesse percurso, olha isso velho, tem salgadinho ali, tem a cama ali, tá tudo bagunçada, tem isso daqui, primeiro, não vou postar aqui né, óbvio, porquê, 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 tá uma bagunça, é isso mesmo, olha isso velho, olha que paisagem linda. Tirando aqui, vamos ali na velha, eu vou ali no sótão, no porão, no porão, tem um porão nessa casa aqui né, velho, que é um pouquinho diferente. Uou, aqui né, óbvio, aqui tem a parte de baixo da casa, e o porão é mais ou menos uma dispensa pra guardar, mais ou menos pra guardar comida né, a gente guarda outras coisas nela, e vamos ver aqui nela. Ó, tá aqui, e ali em cima, aquela hora eu te mostrei, ali, e ali, e né, um respirar, ui, eu não consigo girar nessa mão assim né, pera aqui, pera aí ó, onde é que eu vou colocar esse celular? Uou, 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 não vai dar certo não, ué, o que que eu tô fazendo velho, ai, 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 tá, aqui ó, aqui ó, ó, ae, voltei, tá aqui né velho, ó aqui ó, não gira velho, esse negócio não gira, porquê? Porque eu precisava de algum impulso, e ali né, no caso do imposto, o imposto, o Danilo, ele mora ali, ele não mora ali, é mentira, ele não mora ali, o Danilo não mora ali né, ali, o Danilo não mora ali né, e aqui tem uma mulher velho, que ela é muito chata, e ali, velho, ali no caso mora o Danilo, entrando ali, mas ele não mora ali, porquê ele não mora ali, porquê ele não mora ali, porquê aqui é a casa da chácara dele, ali embaixo tem um rio, e ali no caso, é onde ele mora aqui ó, ele mora, aqui é tipo, só pra passar os finais de semana, e ele não tá hoje, no caso, e ali no caso minha mãe tá lá, é né, aqui né, em Espenha, ó, agora rodou mais, ui, tá né, vamos ver, aqui no caso é o poço, eu queria poder mostrar, mas não dá né, ó, que é muito pesado os negócios que tem ali velho, isso dali é um poço, assim, eu acho que ele tem, ele vai bem pra baixo, acho que é uns 30 metros, mentira, eu não sei, eu tô chutando, chutando, chutando assim, e olha ali, ó, ali tem um banquinho, e vamos ao caso ali, ali tem um rio, vamos lá ver, ó, ali tem os portão pra entrar, né, vamos entrar, olha ali, velho, tá cheio de pinhão no chão, vamos ver se eu acho algum, uuuh, e, tá quebrado, tá, vamos ver, nossa, velho, é um silêncio tão bom, que eu nem preciso de microfone pra gravar vídeo aqui, né, ai, que pena, eu não consigo entrar, mas tem ali, né, velho, tem, tem, né, os negócios, agora eu vou, tá uma acelerada, né, velho, então, vamos lá, vamos lá, Tá, gente, então, né, vamos lá, ui, uuuh, galera, eu vou dar um corte, né, e eu já volto, uuuh, é tão legal, Bom, né, gente, eu fiz o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem o like, amanhã vai ter outro vídeo, né, amanhã ou ainda hoje, eu não sei, né, porque eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho noção, que eu tô num lugar que é totalmente sem wi-fi, e eu assisti, então, falou, até a próxima, e deixem o seu like, e tchau!